Vamos para a coletiva de Roger Machado, sinal tem alguém falando aí no fundo. Vamos para a coletiva de Roger Machado e vamos ver o que ele falou após essa vitória. Se ele falar que o time foi bem, classificou, que ótimo, não tomamos gol, etc, ele não falar sobre o time. Boa noite, vamos dar início à coletiva de imprensa do técnico Roger Machado, depois de Fluminense 3 crescer 1x0 pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro repórter vai perguntar ao Felipe Siqueira, do GE. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roger. Boa noite, torcedor do Fluminense e do Fluminense. Primeiro, fazer essa análise, parabéns pela vitória, pela classificação do Fluminense. Primeiro, fazer essa análise da vitória do Fluminense e da atuação do Fluminense. Também falar um pouco da parte que trabalhou psicológico, então o time que traz esse jogo, uma semana, eu comecei os meses do Fluminense, fez o Fluminense, fez o Fluminense, fez o Fluminense, fez o Fluminense e fez o Fluminense, fez o Fluminense, fez o Fluminense, fez o Fluminense, como foi trabalhar com isso, psicológico e fez o Fluminense. Então, boa noite. Nem eu consegui entender a pergunta direito, tá? Pra quem falou que o áudio tá baixo, etc. Cara, nem eu deu pra entender, só entendi que é o Felipe Siqueira, do GE. Volta a fazer o pedido ao Fluminense. Coloque as entrevistas, não lá pela plataforma que eles usam, acho que é o Google Meet, etc. Coloque pelo StreamYard, vai facilitar muito. A vozinha de Roger vai sair aqui pra gente, 100% show de bola. E a vozinha de quem tá entrevistando, também vai sair pra gente, 100% show de bola. Ajuda, Fluminense, ajuda. Vamos lá, vamos tentar entender o que o Roger vai responder, sem entender a pergunta. O resultado talvez não traduza a dificuldade que o jogo foi, na verdade, né? Foi um placar de 3x0 que nos deu a margem pra classificação. Mas o Criciúma valorizou muito a nossa classificação, porque fez um jogo duríssimo com a gente. Provando que, mesmo estando duas divisões abaixo, pôde fazer frente ao time da primeira divisão. Então, primeiro de tudo, parabéns ao Paulo, parabéns ao Criciúma, porque valorizaram a nossa... Esse Paulo é o Paulo Baier, tá? E não o Paulo do Fluminense, o Paulo Ganso. E, ok, isso aí que o Roger tá fazendo se chama média. Mas vamos lá, né? Tá fazendo média. Passagem. Segundo que, por maior que sejam os problemas, como liderança e como instituição, como diretoria, a gente busca sempre tentar manter a tranquilidade e a estabilidade que a gente tem na parte interna. Em que nenhum momento foi colocado em dúvida. E buscar trabalhar diariamente, sobretudo, né? Para que as nossas emoções, elas não estejam relacionadas diretamente ao que acontece no ambiente externo. Nem, tampouco, as decisões que eu preciso tomar relacionado ao time, à estratégia, à escalação, etc. Então, na verdade, é mostrar o rumo das coisas. Mostrar com os números, com as avaliações objetivas e subjetivas do que nós estamos fazendo. E não perder o foco do que era mais importante. Que, por mais que as manifestações mostrem uma insatisfação por parte de alguns torcedores, o que a gente trata internamente é sempre manter essa tranquilidade, analisando com outra ótica. Uma ótica mais positiva, digamos assim, e realista do que de fato acontecia. A impressão que dá nesses momentos, sobretudo das manifestações legítimas do torcedor, é que a decisão estava direcionada e decidida já a favor do Criciúma, né? E a gente sabia que era bem possível revertê-la. E conseguimos. Então, a gente tenta manter... Nesse ponto aí, vou só falar nesse ponto aí, que é o último ponto que ele falou, tá? Que é pela manifestação e tal, até pelo comportamento da torcida, e eu falei isso várias vezes ao longo dessa semana, seja aqui no Raiz Tricolor, seja no Canal 20. A impressão que dava, o Fluminense estava eliminado. E eu mesmo falei, olha só, o Fluminense não está eliminado. Provavelmente, vai lá buscar a minha análise lá ainda, no Heriberto Rios, vai lá buscar a minha análise, eu estava lá falando. Provavelmente vai se classificar no sábado. Mas é um drama o que aconteceu hoje aqui, e tal, né? Estava falando isso já. Mas eu falei, provavelmente vai passar. Porque não é para ser tão difícil fazer 2x0 no Criciúma. No fim das contas, eu até estava certo, né? E Roger, nesse ponto que ele está falando, tinha torcedor que estava tratando como se o Fluminense estivesse eliminado, e não estava. Mas só tinha torcedor tratando como se o Fluminense estivesse eliminado, por causa da atuação em campo. Vamos ouvir o que ele vai falar de campo. Ter tranquilidade, né? Que é o foco maior nesses momentos mais tensos. Próxima pergunta é o Marco Vasconcelos, da Rádio Tupi. Boa noite, Marco. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Roger. Agora acho que está dando para ouvir legal, né? Boa noite. Então, primeiro assim que, por conceito de trabalho, eu vou buscar posicionar os jogadores na maior parte do tempo, sobretudo os atacantes, né? Para que eles corram o menor espaço de campo para trás. E se eles estiverem bem posicionados, nos lugares adequados, eles vão conseguir transferir essa profundidade para os laterais. Mas o que a gente precisa sempre lembrar é que nós não jogamos futebol americano. Que no momento ofensivo você bota um time e depois no momento defensivo você bota outro. Só vou dar um pause aqui, só para poder destacar um anterior ali. Da forma como o Roger fala, e eu não sou desses que falam que o jogador fica puto porque o Roger gritou na veira do campo, ou que o Roger é ele e nunca está errado, etc. Não sou nem desses que falam isso várias vezes, não. Olha, assim, a forma como ele fala de que se os jogadores fizerem a posição correta, ele não vai se cansar na correria. Ele parte do ponto de que só existe um correto. De que só existe uma forma e de que a culpa é do jogador. Eu não acho isso uma boa. Isso tem acontecido algumas vezes. A questão que ele fala ali do futebol americano, ele vai continuar falando, eu até concordo que normalmente a galera trata como se, olha só, que os pontas têm que atacar e os zagueiros têm que defender. Aí você cria dois blocos e é um time só para atacar e um time só para defender. Não, todos os jogadores defendem e todos os jogadores atacam, né? Isso é óbvio. Então é preciso a colaboração deles, mas o posicionamento que eu sempre priorizo é tentar descansar, sim, os atacantes na medida do possível à frente da linha dos laterais. Eu marco zona com o encaixe dentro das zonas. Dizer, aqueles times que marcam individual, o atacante vai até a linha de fundo com o lateral adversário. Então é um desgaste muito maior. Eu tento priorizar que eles encurtem dos 105 metros de campo, eles vão fazer, na maioria do tempo, 80 metros, 70 metros, mas eles vão ter que voltar. Não dá para abrir mão disso, né? Não dá para fazer a todo momento o volante fazer cobertura em corredor lateral, porque o ponta resolveu descansar à frente da bola. Isso aí não existe mais no futebol moderno. Não há mais espaço. Mas eu tento administrar. Infelizmente, isso é um fato. Infelizmente, isso é um fato. Sempre que eles corram em menor espaço de tempo e possam guardar as energias para atacar. Os dois hoje foram muito importantes, né? O Luiz vem recuperando o seu jogo gradativamente, né? Demos um passo atrás com o Luiz, eu tirei ele da relação para que ele voltasse a ter confiança no seu jogo a partir do treino. É um jogador de muito potencial. Essa semana, nós todos estávamos refletindo dentro do grupo, né? Nós temos seis, sete, oito jogadores que não jogaram com a presença da torcida ainda no estádio, né? Isso é um elemento bem importante. Mas eles têm sido decisivos. O Bia é um jogador de valências físicas absurdas, tecnicamente inteligente. Que bom que eles puderam decidir a nosso favor. E dar confiança para o jogo da terça. A próxima pergunta é o Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória e pela classificação. Roger, a minha pergunta vai um pouco nessa direção. Praticamente uma sequência dessa sua última resposta. Você... Hoje, se a gente for pegar os três gols, né? Envolve jogadores que vinham sendo muito questionados. Você falou dessa manifestação que teve. O Egídio foi um dos grandes salvos da torcida. E hoje ele responde, já no início do jogo, com cruzamento preciso no primeiro gol. Depois veio o Biel também fazendo um belo gol. Acionando o Fred no terceiro gol. Luiz Henrique fazendo gol. Qual a importância... Pode não ter sido talvez uma boa atuação, mas para a confiança, principalmente, desses jogadores, numa partida como essa, tendo que vista que a sequência agora não vai ter espaço, né? A coisa só vai ficar mais difícil a partir de agora. E Libertadores avançam na Copa do Brasil. Se avançando na Libertadores já tem um jogo turístico na semana que vem. Qual a importância de uma partida como essa para dar essa confiança? Eu penso que nós atuamos bem, né? Como eu disse, o resultado talvez não traduza a dificuldade que o adversário nos impôs. Mas penso que nós atuamos muito bem. Agora, isso gera confiança, né? Gera confiança nos atletas jovens. Gera confiança nos atletas no mês rodados. Você decidir a partida a favor, depois de três resultados ruins, né? De derrota. Os jogadores questionados, a gente coloca mais perto, a gente fala ao pé do ouvido, a gente tranquiliza, passa confiança, né? Eu entendo as opiniões, né? De externas, né? Relacionar as preferências externas, relacionadas àqueles que devam estar em campo, né? Porém, a gente analisa com um pouco mais de profundidade. E que bom que esses que tiveram questionados puderam responder. Isso tudo eleva a moral do grupo, eleva a moral desse jogador, especificamente, como você diz, para essa sequência que nós falamos final de julho e agosto, são 40 dias, aí 35 dias extremamente decisivos para a gente, né? Que vão decidir o nosso futuro, né? Dali para adiante, é só pedreira. Antes de passar, Roger, jogamos muito bem. Eu entenderia se jogamos muito bem, se do outro lado tivesse um adversário muito forte. Vou até dar um exemplo aqui, caseiro, nosso, né? A gente ganhou por 1x0 do Flamengo. Até sim, jogando, de certa forma, até jogando bem contra o Flamengo ali. Se fosse 3x0 com a mesma atuação contra o Flamengo, ou contra o Palmeiras... Palmeiras, nosso último adversário, sem ser o Criciúma. Se fosse exatamente a mesma situação contra o Palmeiras... Ok, eu ia entender o que você estava falando aí, aí... Não, beleza e tal. Quanto o Criciúma, não. Não é suficiente o que o Fluminense fez para a gente falar muito bem contra o Criciúma. Não é, não é. Talvez se fosse o jogo de ida... Ok. Talvez se fosse o jogo de ida, 3x0 e tal. A gente vai levar um jogo tranquilo para lá. Beleza. Não. A gente está vendo... O histórico pesa. O Fluminense perdeu para esse mesmo time. De novo, não conseguiu criar muitas jogadas. Então, eu não tenho coragem de dizer que a gente jogou muito bem, não. Até pelo adversário, né? A próxima pergunta é o João Gurgel, do Salvação dos Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Boa noite, Roger. Boa noite, Roger. A primeira decisão a gente passou, né, Roger? Então, eu penso que nós jogamos sim, né? Então, é um bem sim, convencemos com o resultado. Eu não vejo que você vai dominar o adversário o tempo inteiro. O adversário tem qualidade, mesmo como eles estão duas divisões abaixo da gente. Foi um jogo de características distintas, né? De ser uma ressalva que talvez não sirva como argumento, mas o Maracanã ficou fechado 50 dias para a Copa América e o gramado está horroroso, né? Que não permite você trocar muitos passes. Pensei a mesma coisa vendo o jogo... Aí, novamente, o que o Roger está falando, se fosse só o jogo de hoje, ok. Se fosse só o jogo de hoje, ok. Beleza? Cara, o gramado atrapalhou um cruzamento do Criciúmo. O lateral do Criciúmo apareceu um jogador ridículo fazendo aquele cruzamento e a culpa nem foi dele. Aquela bola no segundo tempo que vem para o lateral direito, ele vai cruzar, pega com um tornozelo na bola e isola. Porque lá foi o gramado. A bola estava pererecando. Só que qual é o problema? É que terça-feira o Fluminense jogou mal com o gramado, um tapete lá no Heriberto Rio. Então, o que ele está falando não faz sentido se fosse só hoje, né? Mas beleza, vamos lá. Tanto que no começo do jogo, o Martinelli, que tem por característica arrastar a bola lá de trás, eu pedi para que ele não fizesse, porque o gramado não estava permitindo. As dificuldades vão aparecer, como você frisou, de adversário para adversário. O que eu gostaria de falar para o nosso torcedor é que quando a gente tiver condições de atuar bem tecnicamente e não dar nenhuma chance para o adversário, nós vamos buscar fazer, né? Nós não temos um super time, nós temos um time competitivo, né? E as dificuldades vão aparecer e nós vamos vencer pela nossa competitividade e pela nossa entrega. Nós não vamos fazer um futebol brilhante, como se imagina que talvez o torcedor mereça ver dentro de campo e viu nos seus melhores momentos. Esse grupo se caracterizou por essa virtude. de não desistir nunca e ir até o final. Se a gente não está conseguindo jogar, a gente vai encontrar uma outra forma de sobrepor as adversidades, né? Como foi hoje, né? Então, o torcedor, o que eu diria para o torcedor é isso, né? Acreditar que é possível sempre, mesmo que em alguns momentos ele não se sinta ou se sinta menos representado dentro de campo. Mas esse time vai competir até o final, né? Acho que das poucas faixas que tinha, ou talvez a única faixa que tinha no Maracanã hoje, estava escrito lá, não desistam nunca. Não sei se literalmente eu estou traduzindo, mas luta até o fim. Esse talvez seja o significado do nosso time hoje. Faltou, faltou, olha, mas acessou aí do lado, não sei quem é que está lá com hoje com uma pessoa, mas deve ter ficado agora, meu amigo. Por que esse negócio de faixa? Se você está aqui agora, na live, ou está vendo o vídeo da coletiva que não entendeu nada do cinema da faixa, procura. Aqui no Raíssa do Colô, tem um vídeo explicando tudo do início ao fim, toda a confusão das faixas. Deu uma confusão esse negócio de faixa no Maracanã e Roger falando aí de faixa. Ah, não tinha faixa hoje nenhuma, não sei o que, estava só uma lá. Não desistam nunca. Então, ainda bem que o assessor pegou ali para poder falar, vamos continuar ouvindo. O Nonato, com relação ao Nonato, sim, é um jogador que já esteve no meu radar em outros momentos, mas sempre foi muito difícil conseguir fazer essa aproximação. e eu acho que é um grande acréscimo de qualidade que nós temos. É um segundo, primeiro ou segundo, até mesmo um terceiro homem de meio, né, que joga dentro do bloco, né, o que quer dizer com isso? O jogador que tem virtudes para receber a bola de costa para defesa no espaço entre as duas linhas e conseguir virar de frente essas soluções para dentro do campo de ataque com verticalidade, conduz muito bem a bola perto do pé e também tem capacidades defensivas, né, compatíveis com o jogador da função, né, com o volante. Podendo ser utilizado numa trinca de meio, né, quando a gente quiser mais força pelo meio, podendo ser usado como segundo volante, podendo até mesmo ser usado como um meio a segundo atacante ali, porque ele encontra espaço às costas. A gente está bem feliz, né, de poder contar com ele, né, e eu tenho certeza que ele encontra o ambiente para poder continuar se desenvolvendo. Para finalizar, veja a Sileme Fernandes, do canal Funil, boa noite, Sileme. Desmuta. Está ouvindo? Agora sim, pode ser. Boa noite, Roger Machado, parabéns pela vitória, para a doida da equipe também. Eu queria saber de você o seguinte, o Fluminense encontrou um adversário duríssimo, que valorizou em muito a vitória do Colônia. O Fluminense encontrou muita dificuldade na marcação alta do Criciúma. O que, na sua visão, dificultou essa transição para o ataque do Fluminense? E o que você achou da expulsão do Manuel? Começar pela expulsão, acho que o árbitro ali, ele não houve exagero, mas talvez ele não percebeu, né, que ele já tinha sinalizado com o cartão amarelo, o Manuel, e quando ele tirou o cartão do bolso, ele não pôde colocar novamente para guardar. Eu acho que foi um excesso ali, né, e que ele pudesse, talvez, ter evitado, porque para mim não era compatível de expulsão. Agora você visou bem, nós tivemos dificuldades, sim, na saída. Em parte, como eu disse, você precisa ter um campo em boas condições para você sair lá de trás tocando, né? Nós não temos jogadores que têm a destreza de sair driblando lá de trás. Então a gente sai aos toques, né? Ou com a condução do Marte que consegue fazer isso bem, né? Quando não se tem um gramado e, sobretudo, a forma como cresce uma marca, que é uma marcação mais encaixada. O que significa isso, né? Cada um tem o seu alvo, o acompanha sem a bola, e quando esse jogador tenta receber a bola, a ideia da marcação encaixada é fazer com que você fique virado constantemente para o seu gol. Então você está sempre acossado por trás, e se você tenta virar numa zona onde é mais perigosa, e era uma zona perigosa ali, a gente correu o risco de não conseguir sair. Então, em função dessas duas capacidades, a gente estava preferindo transferir lá para frente, brigar pela segunda, pela segunda bola, e construir a partir dali. Mas, algumas vezes a gente conseguiu com lucidez, outras a gente tentou levantar a bola desnecessariamente, mas eu acho que a gente encontrou a solução, como eu falei na resposta anterior, encontrar a solução quando a gente não vai ter condição de fazer um jogo mais apoiado, que eu também gosto de fazer. Foi um pouco de dificuldade, sim, mas motivado em parte pelo adversário, em parte pelas nossas características, mas também em função do gramado que não permitia aquele tipo de ação. Esse encontrar a solução aí de Roger predispõe que ele mudou alguma coisa durante o jogo. Isso eu não acho que aconteceu. Como eu falei, o Fluminense ganhou por 3 a 0, se ganhar por 3 a 0 de novo do Serro Portenho, e a gente perceber alguma coisa sólida desse time, estou fechado. Agora, se eu for ver, sempre ter o Fluminense, ter que achar um gol com 3 minutos no primeiro tempo, numa jogada de cruzamento de Egídio, que o Manuel chegando de centroavante, algo que não é normal, enfim. Contra um time da Série C, todos os problemas que eu já narrei aqui várias vezes, não dá para a gente ter segurança. segurança. Está difícil ter segurança em Roger Machado. Mas o Fluminense está classificado. Quarta de final, e com o pé nas quartas de final também da Libertadores.